Olá, eu sou o Filipe Grilo, professor de Economia na Porto Business School. Provavelmente já deste por ti a pensar que a realidade está cada vez mais complexa, a evoluir a um ritmo cada vez mais alucinante. A quantidade de informação aumenta a um ritmo exponencial, mas no meio de tanta informação disponível, sem perceberes verdadeiramente conceitos complexos e relacionados como a inflação, as taxas de juros, recessão, dívida, é perfeitamente normal sentires-te um pouco perdido nesta realidade. O grande objetivo deste curso é então oferecer-te as ferramentas para perceberes melhor a realidade. Vamos ver como é que as pessoas tomam as decisões, perceber também como é que as empresas agem e vamos ver como é que ambos os agentes interagem entre si no mercado. A partir daqui, nós vamos ter as ferramentas ideais para percebermos a sociedade e para percebermos como é que os políticos conseguem tomar decisões e como é que isso afeta a tua vida. Percebendo melhor a realidade, nós conseguimos antecipá-la e abrandar o próprio ritmo aparente a que ela se move. Quem sabe analisar a realidade fica um passo à frente dos outros. Esta é a minha proposta de valor neste curso. Uma espécie de comprimido vermelho para teres uma melhor noção da realidade. O que é que tu vais escolher? Comprimido azul ou comprimido vermelho? Depois disto, não há como voltar atrás.